Olá, desenvolvedores, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje eu estou aqui para ensinar a vocês uma introdução a duas ferramentas muito importantes do pacote Sencha o Sencha Architect e o Sencha Temer com eles você vai poder construir toda a sua aplicação e alterar o design dela todo isso tudo sem você ter que mexer com código você só vai ver essas linhas de JavaScript quando você for de fato trabalhar no controller mas até lá é tudo por drag and drop e hoje eu vou te mostrar como essa aqui é a tela inicial do Architect para a gente poder já ter uma ideia de como ela funciona ele já vai distribuir aqui os seus projetos recentes já os cinco últimos projetos com que você trabalhou ainda te dá a opção de abrir outro projeto isso para o caso de você já continuar trabalhando um projeto que já existe para você começar um novo é só você vir aqui em New Project para esse exemplo eu vou criar um projeto novo aqui para poder te mostrar como que o Architect funciona em detalhes essa aqui é a página de uma criação de um projeto novo ele já por default começa no blank project que basicamente significa que é um projeto vazio para você começar tudo do zero mas você pode também escolher um desses outros templates e só editar eles para sua necessidade aqui por exemplo ele já te traz alguns exemplos já prontos para você ou você seguir como um template ou para você usar como ferramenta de aprendizado mesmo aqui você já vê o exemplo dos recursos do Premium com o Calendar, Pivot Grid e a parte do D3 e aqui a gente já vê uns outros exemplinhos mais genéricos de como as coisas funcionam isso no Classic a gente também tem a opção do Modern que aí através do Modern você vai poder fazer o seu projeto ser totalmente responsivo para que a sua aplicação ela se adapte à resolução da tela e você possa cobrir uma gama de dispositivos maior para esse exemplo a gente vai usar aqui um no Classic mesmo e a gente vai começar um projeto branco, um projeto novo bom, agora que o arquiteto já carregou a gente já pode ver aqui como que fica a aplicação pronta a partir dela que a gente vai poder montar a nossa aplicação daqui a gente já tem a organização dos arquivos dentro da sua aplicação distribuídos no Controller, na View, no Model e a gente ainda tem os Stories aqui para fazer esse contato entre o Model e as suas fontes de informação seja um JSON, seja a chamada REST, seja as linhas de código que você vai colocar aqui mesmo você vai usar esse formato de Stories para todas essas informações que você for buscar e além disso a gente nota aqui essa parte de Resources que vai basicamente conter todos os pacotes que você for colocar além do próprio código XTJS a gente vai entrar mais em detalhe nele um pouquinho mais para frente e aí do lado direito aqui, nessa parte aqui, aqui em cima a gente tem uma Toolbox que vão ficar organizados todos os componentes que você tiver do XTJS disponíveis para você poder usar sejam os que já vêm por default, seja algum que você criou e adicionou seja algum componente que você já tinha pronto e resolveu adicionar para o seu projeto eles vão todos ficar organizados aqui eu vou colocar aqui já algumas coisas para a gente já ter um exemplo para a gente mostrar com o Temer daqui a pouco bom gente, eu já construí essa interface aqui para a gente poder trabalhar com ela daqui a pouco no Temer você pode observar aqui que quando eu clico no componente essa parte aqui no meu canto direito inferior ela vai mudar e ela vai mostrar todos os meus parâmetros desse componente por exemplo, eu posso vir aqui e colocar que eu quero que a width do meu botão ou o comprimento dele seja de 300 pixels e ele já assume o tamanho ali e isso vale para qualquer outro atributo vão estar todos nessa mesma região aqui e agora eu vou mostrar como que funcionam os controllers aqui nessa seção dos controllers adicionar, no maisinho de adicionar aqui controller e pronto ele já está aí eu posso só vir aqui nessa abinha aqui que fica alternando entre design e code para eu clicar no code e ver o código do meu controller que eu acabei de criar como é um controller novo ele vai estar vazio ainda mas a gente vai preencher ele daqui a pouquinho é importante notar que essa mesma possibilidade você consegue fazer na view também eu posso vir aqui e ver qual que é o código que eu uso para gerar essa interface que eu criei aqui por drag and drop eu venho aqui eu consigo ver o código dela em qualquer aplicação e.gc.js que eu for eu posso jogar aquele código e ele vai desenhar essa interface aqui para mim e agora se eu vir aqui no botão global controller add action eu posso vir aqui colocar o controller que eu quero escolho o clique venho aqui no código e pronto eu posso por exemplo vir aqui e definir que quando esse botão for clicado vou dar um alert função do javascript e ele já vai escrever para mim o botão funcionou e aí quando eu clicar nesse botão ele já vai me chamar o alert é importante ressaltar gente que quando você abre uma view para cada view que você cria você também pode ter essa opção de view model aqui com algumas algumas coisas específicas daquela view como por exemplo você pode criar um controller específico para aquela view uma store só para aquela view referência só para aquela view tudo separadinho tá mas e agora como que a gente vai poder ver isso funcionando a gente pode vir aqui para salvar a gente vai criar um projeto novo vamos colocar exemplo arquitect e ele vai criar aqui para a gente ele vai dar essa mensagem aqui que ele salvou com sucesso que ele está começando o cmd e quando ele voltar a gente já pode abrir a aplicação olha você já pode ver aqui que ele dá a mensagem de que o cmd começou que ele já está funcionando aí a gente já pode vir aqui por exemplo e clicar no preview aí agora que ele já carregou completo a gente já pode clicar nesse monitorzinho aqui de preview que ele já vai mostrar para a gente a aplicação rodando aí eu posso clicar aqui no preview e ele já abre para mim o Chrome exatamente do jeitinho que a gente tinha desenhado ele ali no arquitect e olha só o botão funcionou exatamente como eu tinha escrito lá no controller para ele fazer mas só uma última explicação aqui da interface do arquitect a gente ainda tem essa parte aqui no meio embaixo que também é importante a gente olhar a gente tem essa parte aqui por exemplo ela vai me mostrar em que resoluções eu vou testar a minha aplicação que resoluções que a minha aplicação vai ser exibida aqui dentro do arquitect por exemplo ele pode mostrar em medium você vê o tamanho da janela dele aqui ficou grande para o meu monitor não dá para ver direto mas você já pode ver que ele está scrollável aqui mostrando todo o tamanho dele como large ele vai ser maior ainda o small ele já vai ser menor do que os outros dois ele por default já vem nesse auto expand que ele vai ficar no tamanho padrão para a sua tela pelo tamanho que está sobrando e você também pode vir aqui em edit sizes para adicionar um tamanho novo por exemplo você pode colocar aqui nesse new size ele já veio aqui ele já criou para mim nesse 320x480 que é o tamanho de uma tela de celular pequeno e é muito bom você usar esse tamanho para poder fazer teste ajuda bastante principalmente na hora de fazer esse teste para mobile e aqui por último a gente vai ter o log que ele está aqui monitorando por exemplo todas essas funções do início do CMD que ele fez para a gente poder mostrar ali tem o log de quando eu salvei o meu projeto a gente vê aqui no output todas as mensagens do CMD isso aqui você provavelmente não vai precisar mexer e aqui você vê um sisteminha de arquivos dentro do projeto idealmente você não tem que mexer nessa parte mas é sempre bom saber né e agora a segunda ferramenta que eu vou mostrar hoje o CENTIA TEMER ele já começa aqui essa é a tela inicial dele que ele vai abrir logo que você iniciar a aplicação você pode abrir um tema você clica aqui ele vai pelo explorador de arquivos até a pasta onde você pode ter colocado o tema e ele já coloca aqui uma lista bem grandinha de temas que você já trabalhou recentemente diferente do ARKITECT ele vai te mostrar uma lista bem grande não só os últimos cinco mas para o exemplo de hoje vamos aqui criar um tema novo exemplo TEMER e aí você vai escolher e aí você vai escolher pelo explorador de arquivos onde tiver a pasta da sua aplicação XTJS feita pelo ARKITECT ou não no caso a gente vai pegar essa interface que a gente fez no ARKITECT agora há pouco ele já abre aqui por padrão ele já completa com o toolkit da aplicação que você criou no caso Classic porque foi a aplicação que a gente criou no ARKITECT e ele te dá esses temas bases aqui você pode pegar alguns que já existem ou outros temas que você já tenha criado como por exemplo esse aqui é um outro tema com o qual eu já trabalhei vamos escolher aqui para a gente poder mexer vamos pegar o Neptune porque ele é bonito é só clicar em Create Theme e ele já vai começar para a gente a carregar aquela aplicação logo que você termina de carregar ele já abre nessa tela aqui para você e aqui você já pode ver por exemplo as opções ele já coloca para você aqui todos os componentes do XTJS e coloca do lado de cá os parâmetros de cada componente e aqui no meio ele coloca um preview de como que está ficando o seu tema até então nota que ele já coloca aqui para você todos os componentes e não só os componentes que a sua aplicação já está usando por exemplo na aplicação que a gente criou ele não está usando o grid mas olha ela aqui já me mostrando como que eu posso editar ela para o caso de quando eu adicionar uma na minha aplicação ela já está definida no meu tema eu posso vir aqui por exemplo em botão que a gente já criou um ali eu quero que todos os meus botões vão ter um background vamos vir aqui eu posso vir aqui por exemplo em qualquer uma das opções que tenha cor por exemplo para eu mudar uma cor eu posso vir aqui qualquer mudança de cor ele já mostra esse mesmo color picker para você ele já mostra alguns aqui próximos da cor que já está selecionada mas você pode vir aqui em MD e já te mostra toda uma tabela de cores que já conversa bem entre si para ficar fácil da gente fazer todo esse manuseio como os outros já estão em azul vamos pegar uma variação aqui de azul com roxo para ele poder conversar bem né aqui vamos colocar esse azul mais escuro só para a gente poder mostrar e na borda para a gente poder mostrar também essa outra opção a gente pode vir aqui e ter toda todo o menu completo para você poder definir a sua cor da maneira que você quiser ah Alexandro mas aí todas as edições que eu fizer vão valer para todos os componentes não necessariamente a gente pode por exemplo vir aqui e criar UI e aí a gente pode criar algumas exceções nesse tema algumas outras alternativas por exemplo eu vou clicar aqui em panel vou dar o nome de panel interno e ele vai carregar aqui para a minha exceção e aqui eu vou trocar por exemplo na parte de cima desse panel eu vou colocar uma cor diferente vou colocar ele mais escuro e aí agora eu vou poder na minha aplicação colocar na opção de UI essa alternativa aí agora a gente pode jogar esse tema na nossa aplicação para poder ver para isso a gente vem aqui em publish a gente já pode exportar o pacote ele vai gerar um RAR que você vai poder importar ele na sua aplicação ou você pode dar export CSS ele vai colocar tudo separadinho dentro de uma pasta e aí tem a opção que eu acho mais fácil que aí você precisa estar trabalhando com o tema e a sua aplicação no mesmo computador você pode vir aqui apply theme to app que significa aplicar tema à aplicação você clica aqui e ele já te mostra a aplicação que você montou de base aí você pode escolher ela apply theme to selected e a gente vem aqui na nossa aplicação e olha o tema que a gente editou aqui exatamente do jeito que a gente desenhou ali e continua funcionando e aquela UI que eu mostrei aquela exceção ali a gente pode vir aqui vem aqui no meu panel e nos atributos dele eu escolho UI e aí agora é só digitar o nome daquele e aí é só digitar o nome da exceção que eu criei no caso panel interno aqui ele vai aparecer sem nada mas a hora que eu salvar aqui e abrir ele já abre para mim com o tema com aquela exceção que eu criei ali você viu que no projeto são todos os panels da mesma forma mas aqui ele já colocou para mim com exceção direitinho do jeito que eu tinha programado enfim gente era isso que estava programado para esse vídeo semana que vem a gente tem mais uma aula se tem alguma dúvida algum tema que você quer que eu aborde escreve aí nos comentários deixa o seu like que no próximo vídeo eu posso trabalhar desse tema para você entendido? então até semana que vem